De cavalo paraguas, eu tô cheio. Daqui a pouco, ali na frente, daqui 10 rodadas, a gente vai ver quem é quem. Cota cruzou o Mabel! Gol! Do líder! É do Inter! Pra mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. A Denilson bateu! Gol! Um abraço a todos, domingo, até com a gente. Vai tomar no cu! Aqui é Ita, filha da puta, vai se fuder! A gente é pica! Vamos, Mabelão! Foi lindo, cara, foi lindo, é lindo, é lindo, é lindo! Vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos Obrigado.